Miau! Bom dia, crianças! Bom dia, família! Tudo bem com vocês? Hoje é dia de dança, vamos dançar bastante! Vamos lá, então, iniciar! O meu número é um apartamento, tete, fuma, fada e prato, todo dia filé minhão, mesmo um bom filé de gato. Me diziam todo momento, fique em casa, não tome vento, Mas é duro ficar na sua, quando a luz da lua, cantam os gatos pela rua, Toda noite vão cantando assim. Os gatos já nascemos pobres, porém, já nascemos vivos, Senhor, 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 Guilherme, não reconhecerás. Nós já, e já nascemos pobres, porém, já nascemos vivos, Senhor, 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 Guilherme, não reconhecerás. De manhã eu voltei pra casa, fui barrada na portaria, Sem filé, sem almofada, por causa da cantoria. Mas agora o meu dia-a-dia, é no meio da gataria, Pela rua virando lá, que eu sou mais eu, mais gata, Uma louca serenata, que de noite sai cantando assim. Nós gatos já nascemos pobres, porém, já nascemos vivos, Senhor, Senhora, Senhor, Guilherme, não reconhecerás. Nós gatos já nascemos pobres, porém, já nascemos vivos, Senhor, Senhora, Senhor, Guilherme, não reconhecerás. E aí E aí Lá vem o pato, pata de patacolá Lá vem o pato para ver o quequinha Lá vem o pato, pata de patacolá Lá vem o pato para ver o quequinha O pato, pata de patacolá Pegou o caneco Surrou a galinha Bateu no arreco Surrou no pulé No preto, cavalo Segueu o galo Segueu o canaço De genipapo Ficou engasgado Pegou o pato Caio Pegou o quequinha Tardais fez o moço que foi pra panela Lá vem o pato Eu sou o pato da vieu Lá vem o pato Lá vem o pato Para ver o tequiá Lá vem o pato Lá vem o pato Para ver o tequiá O pato Pateta pintou o caneto Subou a galinha Bateu no marreto Pulou do puleiro No pé do cavalo Levou um galo Comeu um pedaço De genipapo Ficou engasgado Contou no papo Caiu no poço Quebrou a tigela Tantas vezes o moço Que foi pra panela Pai, pa, 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 pa Era uma casa muito engraçada Não tinha teto, não tinha nada Ninguém podia entrar nela, não Porque na casa não tinha chão Ninguém podia dormir na rede Porque na casa não tinha parede Ninguém podia fazer Porque o merrico não tinha ali Era uma casa muito engraçada Não tinha teto Não tinha teto Ninguém podia entrar nela, não Porque na casa não tinha chão Ninguém podia dormir na rede Porque na casa não tinha parede Ninguém podia dormir na rede Ninguém podia dormir na rede Porque no merrico não tinha nem Mas era lenta com muito esmero Trava tu, pô, o dom de no céu Mas era lenta com muito esmero Trava tu, pô, o dom de no céu Eu espero que vocês tenham lançado De hoje na nossa Canções, tá bom? Um beijo pra vocês E até amanhã, tchau!